Oi, gente! Olha quem está aqui comigo! Jujuba! Oi, migas! Tudo bom? Estamos no aeroporto de São Paulo, estamos aqui aguardando durante umas horas. Pessoal, por que não gravar vídeos? Exato! Por que não gravar vídeos de maquiagem? Por que não gravar um desafio de maquiagem em 5 minutos? Topíssimo! A gente até combinou de vir sem maquiagem, né? Foleitoras me encontraram nesse estado, tá? Mas Ju, que da última vez ela chegou no aeroporto do Sírio Poxa, isso pra eu já. Eu falei, Ju, você vai de cara limpa. Né? Na humildade. Na humildade. Então é assim, a gente tem 5 minutos pra fazer a maquiagem platíssima. O máximo que eu conseguir. É sombra, blush, contorno, maton, rímel. Sírio no Chico, brincadeira. Tá aqui no cronômetro. O áudio também não tá dos melhores, né? Mas é no aeroporto, gente. Aeroporto. A gente queria fazer esse vídeo mais descontraído Mesmo na Deise, né? Na Farquili, que fez um card no aeroporto Que a gente viu e rachou de rio Então vou até deixar dela aí no card O link pra vocês Vamos lá Vou prender meu papel Eu vou prender também A Ju rouba tanto que na hora de falar o agente Ela tava com o pincel normal Ela tava com a base de fio Ganhei a da Ana com o cabelo solto ainda Tô igual aqueles cachorros Só faltou um lacinho Sacanagem, a Ju tá com o espelho desse tamanho Olha só o meu espelho Mentira, o meu pequenininho também Não, vou mostrar Eu acho injusto O espelho da Ju, o meu espelho Vai eu vir preparada? Não, eu tenho 3 minutos a mais pra... Eu tenho 3 minutos a mais pra... Não, não tem essa opção aqui no MasterChef Quando ficar aqui aparece, né Ana? Deixa eu ver Sério Como? Pode Valendo Eu vou passar a base da... Eu vou passar a base da Ruby Rose Olha já, gente Já tô perdendo Ela passando maca e o Ruby Rose Eu já tô Eu só tenho essa pra fazer Eu só tenho o Ruby Rose Passei Já, Ju? Passou não Passa direito Passei Ana, não tem tempo Olha, eu vou perder com a sua calma Não sei se eu nunca tinha alguém Agora eu vou pra sobrancelhas Olha que sacana Pera aí, ó Corretivo Ah, tem corretivo, né? Hum, vai tá perdendo, né? Não, mas o corretivo eu vou depois Corretivo Aqui nas olheiras é da MAC também, é o... Eu tô passando a sobrancelha... Eu não consigo falar e fazer, gente Não sei o que... Eu tô passando a sobrancelha Ruby Rose Quantos minutos? Já tô tá iluminando Não sei Ai, eu não posso olhar, Ana Te odeio Ah, mas eu já tô Eu não sei o postiço aqui Que raiva Agora eu vou pro corretivo, tá, gente? Minha sobrancelha tá meio doida Tô meio aqui Ai, gente Quantas coisas Ai, você tá nervosa? Eu tô tranquila Ah, tá, tá bom Tranquilíssima Vou passar agora um pouquinho de pó Translúcido Minhas coisas estão tudo caindo aqui Nossa, tá uma cagada essa maquiagem Eu tô tremendo Minha sobrancelha vai só sair um anjinho muito embaixo Um pouquinho de pó só pra dar um... Ah, chega, chega o sobrancelha Pronto, já foi Eu vou passar agora um coisa Contorno, gente Eu também vou com contorno Ai, eu vou... Vou iluminar aqui a paleta da... Negocinho Como é, Ana? Pra faça Não sei, não Como é, Ana? Ah, que não Vocês já estão me iluminando Ô, pera! Eu tô na minha... Mano, eu não me deu nada Quantos minutos? Nossa O que é isso? Ai, isso é o meu... Não, eu tô olhando outras coisas Isso é o meu celular com alta Você não sabe de nada O meu sentimento Peraí Ó, eu passei já, né? Vocês podem ver que eu tô com o iluminador da Duda Fernandes agora Agora, agora é cílio, cílio Cílio Ai Ju, olha quantos minutos, pelo amor de Deus Eu não posso olhar, você tá me fazendo perder Aqui, ó Eu tô usando a máscara da Vult, Super Lashes Tô usando a máscara da Nyx, que eu não sei o nome Peraí, não dá tempo de olhar Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu lá O que é? Ai, meu Deus Não, calma Deu quantos minutos? Não sei Saiu do timer ali Mas o timer... Ele vai só a puta, né? Porque ele tá... Sua voz tá até meio enrolada Só a coisa que eu tenho que fazer Blush É, esse aqui da Vult Eu não tenho blush Ai, que pena Não me empresta Tá bom Eu vou passar agora o batom Ganhei, tô sujando Ai, me sujei Meu nariz Seu nariz tá preto Mas tudo bem Vou passar um gloss agora Peraí Pronto, não tem Blush Você tá muito bronzeada Obrigada Olha só como eu tô... Júri, meu beijo Eu vim tentar ficar bronzeada Não, não sei É, né É, né Praticado Peraí Eu vou botar só um pouco de máscara Porque eu tô com o tempo sobrando mesmo Gente, a minha tá muito ruim A minha tá ótima A minha tá ótima Eu só vou com o máscara embaixo Porque eu tô sobrando o tempo mesmo, tá? Ah, mas se fazer de qualquer jeito Ai, meu amor Sujou? Tinha um pinto Não, não Não, não Não, não Acabou o tempo Acabou o tempo Tinha, moça Não, não Ela roubou Vai contar a vitória só Você enfiou Foi eu? Foi O que que eu ia ver? Você enfiou Do meu lado Enfiou Qualquer jeito Ai, meu amor Peraí, olha como você tá bronzeada Olha como eu tô... Eu tô pegando um pouco de sol E aí? Deixa eu ver como é que... O que é isso aqui? Peraí O que é isso? Ah, é um delineado Tá bom, gente A votação Só de um olho Não vê qual ficou melhor Mas sabe por que que eu não ganhei, talvez? Eu só costumava fazer make basso Essas coisinhas, assim Básica Não é comigo É maquiagem, cara de diva Não, minha filha Eu sei fazer só coisa passa Se bem que tem negócio aqui Mas, assim, ah, não é minha vibe, sabe? Tá, desculpa Aí quando eu tenho só vai ver um delineado só aí E o olho só E o seu olho borrado aí? Mostra pro Brasil Não tá borrado É só não piscar É, agora vocês comentem aí qual foi a melhor maquiagem Diga o que é a minha Não vale não, viu, produção? Não, olha o que que ela tá fazendo Não, gente, é só dando um... Olha só Todo banho Gente, então foi esse o desafio de maquiagem em 5 minutos no aeroporto Desafio dado e comprido, não é mesmo? Isso mesmo E, assim, vocês podem ver o resultado ficou assim Não, de longe tá legal, gente Não, de longe tá legal, mas se você chegar perto Que talvez isso seja assunto Olha o meu iluminador, amiga Toma, tira, toma, tira, mira Gente, dá um risco Não dá nem... É, dá assim Não, não dá assim Ou não Eu tô achando assim, não Você tá dizendo que tá bom, eu acredito Então tá bom Então vocês comentem aqui qual foi a melhor maquiagem Que foi a melhor maquiagem, que foi a melhor da jujuba Perder, vai ter que fazer alguma coisa depois A gente arranjou uma prenda A gente arranjou uma prenda E aí, Mara? Deixa esse dia sinal de prenda também Que a gente vai tá aceitando, tá? Tá bom Tá bom Que a jujuba mora perto de mim Então, olha, a gente pode me colocar e fazer alguma coisa Podia ser uma prenda de pegar o Instagram da Ana por um dia Você imaginou? Então por alguns minutos Pensa você no meu store, sei lá Não, eu não sei Porque no caso Quem perdeu foi você, né, amiga? Não, no caso eu vou ganhar Tipo assim, eu vou invadir o seu Eu vou cagar com tudo Voltem se vocês quiserem que eu invado O Instagram da Ana Eu que vou invadir o seu Você vai ver, minha Não esquece de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal De correr pro canal da Jujuba também Confira os vídeos, se inscrever Um beijo E tchau! Tchau!